Bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar com todos na audiência aqui da Rádio Web Tribunal de Contas. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Sou o João Elisido, sejam bem-vindos à nossa sessão de hoje, quinta-feira. Temos uma ata a ser aprovada, a ata 1408 de nove de... Ah, não. Temos uma ata a ser aprovada da sessão 1407 deste plenário de 2 de julho de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão ou se manifestem. A ata está aprovada. Vamos dar início à nossa sessão. A sessão 1408, julgamento de processo. Temos o processo 132-179, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeira, que eu passo a palavra. Ok, senhor presidente, nosso bom dia a todos. Eu gostaria de comunicar ao presidente e a todos os nossos conselheiros, que o Ministério Público e o processo, o processo número 1 e o processo número 2, eu vou retirar de pauta para melhor averiguá-lo. E passamos ao processo número 3. Pois não, nosso conselheiro, retirado de pauta os processos, passamos então ao processo 137-587. Ok, seu presidente. Então, vamos ao processo relatório. Tratam os presentes autos e consulta referente ao cumprimento dos limites da educação em situação de calamidade pública, declarado pelo Executivo e reconhecida pelo Legislativo, formulada pela senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Souza, perfeita de Rio Branco, Acre, solicitando manifestação desta Igreja Corte de Contas, Quanto a quatro questionamentos que me abstenho de fazer a leitura, visto que o Ministério Público de Contas fará, na íntegra, em seu douto parecer. A presente consulta não se encontra devidamente formalizada, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno desta Corte de Contas, uma vez que não está acompanhada de parecer da Procuradoria Jurídica do Município. Porém, o Tribunal de Contas do Estado do Acre tem atendido esse tipo de demanda para fins de orientação aos gestores públicos. Em resumo, da leitura da consulta, nota-se que a gestora entende que a aplicação de, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino poderia ser relativizada em razão da... Pandemia oriunda do novo coronavírus. A Segunda Inspetoria Geral de Controle Interno, perdão, de Controle Externo, analisou a matéria e emitiu relatório de análise técnica de folha 12 barra 18. E remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por meio de seu ilustre procurador, doutor João, perdão, doutor Sérgio Cunha Mendonça, às folhas 23 barra 30, pugnando por responder a consulta em tese. Senhor presidente, este é um sucinto relatório que deixo de fazer a leitura das perguntas feitas pela nova prefeita porque está no relatório, ou seja, está no pronunciamento do Ministério Público e eu acredito certamente que vai ser feita a leitura na íntegra. Ok, senhor presidente, este é o relatório. Obrigado, nobre conselheiro. Uma palavra à sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pela senhora Maria do Socorro Nery Medeiras de Souza, prefeita de Rio Branco, com os seguintes questionamentos. Um, sem responsabilização ou penalização do gestor, é possível desconsiderar da base de cálculo de apuração dos percentuais a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, as receitas dos dias ou meses exatos em que a declaração de reconhecimento de calamidade tenha perdurado e, consequentemente, da ausência de atividades nas unidades escolares, sendo a apuração proporcional à existência efetiva do período letivo, ponderando ainda a dispensa em caráter excepcional do estabelecimento de ensino de educação básica, da obrigatoriedade de observância, ao mínimo de dias, de efetivo trabalho escolar, conforme medida provisória 934 de 2020. Então, esse é o primeiro questionamento. Sendo negativa a resposta a esse primeiro questionamento, a prefeita ainda questiona. Diante do quadro calamitoso de ordem sanitária que afeta o funcionamento do sistema educacional do município, seria possível, também sem responsabilização ou penalização do gestor, a pós-tergação da data limite de apuração dos percentuais a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino pelo período exato ao da existência de calamidade e, consequentemente, de ausência das atividades nas unidades escolares, ficando o gestor sucessor, responsável pelo complemento e atendimento ao limite constitucional, ponderando que a aludida pós-tergação ultrapassará o exercício de 2020? Esse é o segundo questionamento. Terceiro, havendo resposta negativa aos dois questionamentos anteriores, perguntas, caberia a aplicação proporcional do mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo descontado um dozeavos para cada mês declarado e reconhecido como calamidade pública, sem sanção, responsabilização ou penalização do atual gestor, sopesando que a diferença não aplicada seria compensada no exercício seguinte? Esse é o terceiro questionamento. Quarto, havendo resposta negativa aos três primeiros quesitos, como serão calculados ou apurados por esse egrado de tribunal de contas os percentuais a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando o estado de calamidade declarado pelo Poder Executivo Municipal e reconhecido pelo Poder Legislativo Estadual, em que as atividades das unidades educacionais tiveram que ser suspensas? A consulente justifica sua consulta pela ocorrência da pandemia oriunda do novo coronavírus SARS-CoV-2 ou COVID-19, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, como estado de fato e de ordem sanitária, tem produzido reflexos ou efeitos amplos, imediatos e imediatos, sobretudo na redução das atividades econômicas no âmbito mundial, no fechamento de indústrias, comércios, na suspensão total e parcial de serviços públicos e privados, inclusive no tocante ao período letivo e às atividades das escolas municipais. Cita ainda a edição da Medida Provisória nº 934, de 12 de abril de 2020, que institui normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, decorrente das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, havendo a flexibilização ou dispensa excepcional quanto ao cumprimento da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar no estabelecimento de ensino de educação básica, que inclui o ensino infantil e fundamental no âmbito municipal. Por fim, mostra sua preocupação pelo fato deste ano ser ano eleitoral, período no qual, de acordo com as regras constitucionais e legais, o município será avaliado quanto ao cumprimento dos 25% mínimos da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicação de no mínimo 95% das receitas anuais totais do Fundeb e pelo menos 60% dos recursos anuais totais do Fundeb no pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. A segunda Inspetoria Geral de Controle Externo deste tribunal pronunciou-se às folhas 12 barra 18. O presente processo deu entrada eletronicamente neste Ministério Público de Contas em 19 de julho de 2020. A consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 do Regimento Interno desta Corte, tendo sido formulada por autoridade competente, tem a indicação clara do seu objeto, não se trata de análise de casos concretos, mas não foi acompanhada de parecer da Procuradoria Jurídica do município. Porém, o Tribunal de Contas do Estado tem atendido a esse tipo de demanda para fim de orientação aos gestores públicos. O Pleno desta Corte de Contas decidiu, por unanimidade, na sessão do dia 4 de julho de 2020, pelo recebimento do expediente encaminhado pela consulente para respondê-lo em tese com as orientações acerca da dúvida apresentada. Compulsando os autos, verifica-se que a 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo deste tribunal se posiciona de forma objetiva, esclarecendo todos os pontos levantados pela origem. No primeiro questionamento, considerou que, até o momento, todas as medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia oriunda do Covid-19, em especial a Emenda Constitucional nº 106 de 2020, intitulada como Orçamento de Guerra, que instituiu o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia, foram omissas no que diz respeito ao investimento financeiro em educação. Igualmente, não foi editada nenhuma outra norma que flexibilize ou altere o dispositivo constitucional enumerado no artigo 212 da Constituição Federal. Assim, ainda que a situação atual apresente uma dificuldade econômica, inclusive na prestação de serviços educacionais, por conta da suspensão das aulas, permanece obrigatório a observância do disposto na Constituição Federal, notadamente a exigência de que os municípios apliquem pelo menos 25% da sua receita resultante de impostos e de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. alertou ainda que, como o percentual é calculado sobre a receita de impostos do município e parte das transferências, provavelmente resultará em um valor absoluto menor em razão da queda dessas receitas. Todavia, deverá ser respeitado o mínimo estabelecido pelo artigo 212 da Constituição da República de 88. Em relação à segunda pergunta, que trata sobre a postergação da data limite de apuração dos percentuais a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, destacou que toda a dinâmica da aplicação dos recursos na educação está alicerçada no princípio da anualidade. Isto ocorre porque a aplicação mínima constitucional de impostos e transferências vinculadas à educação é definida em base anual, nos termos do artigo 212 CAPT da Constituição Federal e no manual dos demonstrativos fiscais, nona edição de 2019. Assim, os recursos, por se originarem de parcela dos impostos e transferências vinculados à educação, submetem-se à regra geral da anualidade, tanto quanto à programação assabentária e à execução financeira. A única exceção ao princípio da anualidade na aplicação dos recursos da educação foi estabelecida no artigo 21, parágrafo 2º da Lei nº 11.494, de 2007, que admite a possibilidade de utilização das receitas do Fundeb, no máximo, em valor equivalente a 5% do total de recursos recebidos pelos entes, durante o ano, até o primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Tal fundamentação também se aplica aos itens 3 e 4 da consulta, ressaltando, porém, que a aplicação ou não de sanção por descumprimento do limite legal mínimo de 25% da receita de impostos e transferências na educação, como estabelecido no artigo 212 da Constituição da República, exclusivamente em razão de fato imprevisível e comprovadamente alheio à vontade do agente, como é o caso da pandemia oriunda do Covid-19, será avaliada no julgamento de cada caso concreto. constatando que a irregularidade ocorreu por fato imprevisível e comprovadamente alheio à vontade do agente, como é o caso da pandemia do Covid-19, e que sua conduta não foi determinante para o resultado, pode o julgador, mediante avaliação de cada caso concreto, afastar a aplicação da sanção. A meu ver, o relatório técnico foi bem produzido e embasado. A legislação que foi alterada para permitir o maior abrandamento nas regras de administração pública por conta da pandemia não fez qualquer menção às regras de controle financeiro e às exigências de controle quanto aos gastos mínimos e limites máximos. Como bem alertado no final do relatório técnico, logicamente, tais questões e dificuldades serão avaliadas quando do julgamento da prestação de contas, não podendo ser feitas de forma antecipada para isentar os gestores do não cumprimento dos gastos mínimos com a educação e desenvolvimento do ensino. A análise técnica fez uma ponderação que, no momento vivenciado, indica uma queda na arrecadação e nos repassos federais, neste e nos próximos exercícios. Assim, mantido o percentual de investimento na educação, o valor absoluto necessariamente será menor. E quanto a este ponto, temos que considerar que os custos fixos consomem boa parte dos recursos financiadores desta área, devendo tal questão igualmente ser analisada na prestação de contas. Justamente por tal ponderação que o item 3 deve ser respondido negativamente, pois, mesmo que não esteja havendo aula, os salários dos professores e demais apoiadores escolares continuam sendo pagos e sendo computados como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina por responder à consulta nos termos do relatório técnico e deste pronunciamento. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Ok, seu presidente. Então, como bem disse o doutor Ministério Público em seu pronunciamento, quero dizer que esta relatoria adota e incorpora na íntegra o parecer do Ministério Público e passo ao meu voto. A consulta preenche os requisitos de ademissibilidade do artigo 142, parágrafo 1º, inciso 2 e 3, regimento interno desde o Tribunal de Contas, que foi formulado por autoridade competente, prefeita do município, bem como questiona a aplicabilidade de disposições gerais. Ressalte-se, no entanto, que a consulta não veio acompanhada de parecer de órgão de assistência técnica ou jurídica, em desconformidade com o artigo 142, parágrafo 2, do referido regimento. Porém, considerando sua função orientadora, este tribunal decidiu pelo seu recebimento para a resposta em tese na sessão ordinária do pleno 1399, de 19 de março do corrente ano, conforme papeleta de julgamento da folha 24, barra 2020, a folha 5. Diante de todo o exposto, visto e analisado, presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda inspetoria geral de controle externo, de folha 12, barra 18, bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folhas 23, barra 30, concluo votando pelo conhecimento da presente consulta formulada pela senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Souza, prefeita do município de Rio Branco, 1.1 no tocante ao primeiro questionamento, temos que a resposta é negativa, é negativa, é que apesar de entendermos todas as dificuldades que os municípios estão passando, a aplicação mínima de 25% da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, é um mandamento constitucional e, conforme já apontada na análise técnica, no parecer do Ministério Público de Contas e nas considerações acima, não houve nenhuma alteração legal ou constitucional que flexibilize ou altere o artigo 212 da Constituição Federal, 1.2, no tocante ao segundo quadrimestre, perdão, ao segundo questionamento, pensamos que a resposta também é negativa, pois o artigo 212 da Constituição Federal destaca literalmente que o princípio temporal que rege a aplicação de recursos com a manutenção e desenvolvimento do ensino é o princípio da anualidade e se confunde com o ano fiscal do Brasil. A exceção deste princípio está disposto no artigo 21, parágrafo 2 da lei número 11.494 de 2007 que ainda perdão, que admite a possibilidade de utilização das receitas do Fundeb no máximo de 5% do valor anual recebido pelos entes no princípio, perdão, no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. No entanto, não se encontra dentro dessa exceção os 60% dos valores destinados ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica. assim, a exemplo do tópico anterior, não houve nenhuma alteração legal ou constitucional que flexibilize ou altere o artigo 212 da Constituição Federal para mitigar o princípio da anualidade. Um ponto ter é isso. Quanto ao terceiro questionamento, temos que, mesmo no cenário atual, não cabe aplicação do mínimo de 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino de forma proporcional, conforme já aludido no item 1.1 por força do artigo 212 da Constituição Federal, referindo percentuais de referido percentuais, deve ser aplicado em sua integralidade e no mesmo ano fiscal. 1.4 e, por fim, no tocante ao quarto questionamento, entendemos todas as dificuldades que os municípios estão passando em virtude do estado de calamidade declarado pelo executivo e reconhecido pelo legislativo, mas na ausência de inovações legais e ou constitucionais que visem a mitigar a exigência mínima dos percentuais a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, temos que esta corte deve apurar sua aplicação nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e demais legislações aplicadas à espécie. Obstante, não obstante, digo, como bem alerta ou alertado pelo relatório de análise técnica e pelo doutor parecer do Ministério Público de Contas, tais questões serão analisadas no caso concreto de acordo com as normas aplicadas à espécie e os princípios constitucionais notadamente o da razoabilidade e proporcionalidade. Dois, pela notificação da consulente para conhecimento desta decisão após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que vota o senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Obrigado, nobre relator. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nessa mesma linha dá para entender a dúvida dos gestores, então, a prefeita de Rio Branco, o que o senhor Branco apresentou as suas dúvidas, elas devem ser gerais, mas não houve nenhum entendimento, nenhuma alteração na legislação, então, provavelmente o que ocorrerá é uma redução no montante, em face da redução da receita, que provavelmente ocorrerá, mas terão que ser cumpridos os 25%, o dinheiro do Fundeb, o dinheiro do magistério, alguma anomalia, essa, conforme diz a consulta e bem colocada, tanto pelo Paquete quanto pela DAFA, aí teria que ser analisado caso a caso, porque a regra é a mesma. O máximo que pode acontecer é que se o período letivo demorar muito, fique um dinheiro carimbado em caixa, aí, então, caso a caso estudado, se ele ficou em caixa por ausência de necessidade ou por algum outro motivo, então, está perfeita a consulta de que as regras não mudaram e que, em função da pandemia, casos excepcionais serão analisados caso a caso. Então, acompanhe aí, que eu voto do novo relator, senhora. Conselheiro Rolo Polanco. Senhor presidente, nobre procurador, parabéns pelo relatório e da área técnica também, conselheiros e verificando os dados dos relatórios de gestão fiscal, o primeiro de 2019 e o primeiro de 2020, se verifica que há queda de arrecadação de ICMS e IPVA, que são os principais, e das transferências federais para os municípios, para o Estado, empata. e o custo não é que só a mão de obra, tem outros custos que, nesse período, eles reduziram, está mantendo mão de obra, mas outras despesas reduziram. eu vou pela ideia que o conselheiro Malheiro coloca, deve ser demonstrado o excesso financeiro que deve ter nesse período. eu acho que não cumpriu os 25% e tendo e tendo a... e é que o melhor programa, o melhor programa virtual comparando com outros, com o Estado e de outros municípios, é o de Rio Branco, muito bem feito. Eu, por acaso, assisti. Então, eles estão com um esforço muito grande de fazer essa escola virtual se aperfeiçoar, se modernizar. Então, eu vejo que, se não cumprir, se não cumprir mais, haverá um excedente que, no próximo ano, que, no próximo ano, será aproveitado. Então, deve haver novos planos. Eu vou acompanhar o relator porque a gente tem este olhar. Eu estava lendo recentemente uma tese de doutorado comparando a nossa lei de licitações brasileira e americana. A nossa focou, por exemplo, só em aspectos jurídicos e legais olhando a corrupção. E toda lei de licitação no âmbito teórico deve olhar o comercial e o jurídico ilegal. E a americana ela verificou o comercial e o comercial vai diretamente para os conceitos, para os valores da eficiência e da economicidade. E nós fomos para a linha muito legalista. Ou seja, se não estiver cumprindo a lei, você está fora. O resultado não importa. a pessoa que está fazendo essa comparação, essa análise comparativa diz se a gente tivesse copiado ou olhado como os países da OCDE fazem com a sua lei de licitação, com certeza a gente não teria só olhado mais o ambiente legal. não resta dúvida que olhar a corrupção é importante e olhar o ambiente legal traz valores como a transparência e a impessoalidade com muita força. Então, eu me preocupo muito quando a gente vai só olhando a legalidade. Vai muito, deixa de lado outros aspectos que são fundamentais e que os países que estão em uma tendência de promover o seu desenvolvimento, eles estão olhando mais no lado comercial das compras públicas, que vê eficiência e economicidade. Então, em razão desta situação, eu estou sempre tentando entender por que a gente olha demais esse lado da legalidade, e o cara diz, a gente tem olhado muito porque sempre que vai se fazer uma lei é para atender a um problema da corrupção. A lei, a nossa lei de licitação foi exatamente, parece que ela é feita num período que está em discussão a questão da corrupção dos aloprados. E agora, nesse voto, eu vejo que a gente deve ser muito pragmático, muito efetivo e eu vou acompanhar porque é o olhar que a nação está vendo, mas eu vejo que devemos ter um debate diferente sobre como vamos utilizar os recursos públicos, as compras públicas que são pesadas. é interessante ver que o Brasil compra 24 bilhões de reais por ano, uma compra significativa da área pública em termos de escala e a quarta e a compra americana elas são quatro vezes superior e eles olham muito mais a eficiência e menos o lado da corrupção. mas é o nosso olhar e nós temos acompanhado muito esse ambiente da legalidade. Eu vou acompanhar o relator sempre levando em consideração o que o conselheiro Malheiro colocou com acho com bastante precisão o que sobrar de financeiro é ser computado para os 25%. Conselheira Obrigado do conselheiro Conselheira Dulcinea Benício Conselheira Dulcinea Está cortando o seu microfone Com o relator Conselheira Nalu Maria Obrigado Conselheira Nalu Maria Senhor presidente essa situação ela é muito pertinente para o momento e eu aproveito e faço a sugestão que a presidência encaminhe essa decisão que vai ser unânime a todos os os municípios e a MAC já se antecipe e já encaminhe agora essa decisão aqui ela mesmo compreendendo toda essa situação que nós estamos passando no mundo uma situação extremamente complicada mas essa ela não é só legalista ela é de conquista foi a maior conquista nós vincularmos os recursos para a educação então essa esse é o tipo de decisão que a gente não pode abrir mão nunca nunca basta uma situação complicada que nós temos que é agora em 2020 até o final do ano acaba a lei do Fundeb e a gente nem ministro da educação tem nem ministro da educação tem então essa essa discussão ela ela para quem é educador ela não é legalista ela é de conquista ela é de conquista e nós não podemos abrir mão de jeito nenhum que os recursos que vão sobrar por uma situação da pandemia que ela vá para um outro ano que ela mais os 25% para a educação e no caso do Estado 30% nós não podemos questionar ela é de conquista e não podemos abrir mão então meu voto e parabenizando é o o o o o os auditores o ministério público de contas que sempre tiveram que tiveram a mesma posição o tribunal de contas e agora o pleno é com relação de que nós não podemos abrir mão dos 25% para a educação que tem os municípios essa não é uma discussão legalista essa é uma discussão de conquista ainda da da emenda calum tá bom então é com o relator senhor presidente obrigado nova conselheira conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência obrigado aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo agora 135 725 que tem como relator sua excelência o conselheiro Antônio Malheiro que é um passo a palavra obrigado excelência excelência uma vez que esses dois processos se tratam de despesa de pessoal do mesmo município senador Guilmar do primeiro e segundo quadrimestre de 2019 eu pediria para julgar eles em bloco o ministério público por favor de acordo senhor presidente conselheiro Valmir Ribeiro de acordo senhor presidente conselheira do Sinéia Benício desculpa conselheiro Ronaldo Polanco conselheira conselheira do Sinéia Benício conselheira do Sinéia concordo conselheira Nalu Maria de acordo senhor presidente conselheira Maria de Jesus de acordo conselheira Dulce o seu vídeo está travando ver se a senhora consegue aí regular pois não o novo conselheiro relatou julgamento em bloco dos dois processos seguintes da pauta obrigado excelência esses dois processos tratam de apurar responsabilidade pelo gestor da prefeitura municipal do senador Guilmar em razão da despesa de pessoal do primeiro e do segundo quadrimestre de 2019 no primeiro quadrimestre foi apresentado um percentual de 62,93% da receita corrente líquida e no segundo 65,77% da receita corrente líquida há apenas um fato interessante aqui nesta neste julgamento é que logo no dia 7 de janeiro o prefeito municipal foi substituído em função de algumas ações noticiadas e portanto públicas e assumiu o presidente da câmara o presidente da câmara é o responsável por estes dois quadrimestres e este tribunal tem toda vez que há uma mudança de gestor tem sido tem entendido que ele precisa de um pequeno prazo para se ajustar que seria de dois quadrimestres então ele não seria responsável no primeiro mas seria o segundo segundo essas decisões então esse o doutor parque se pronunciou em ambos os processos seus sucintos relatórios obrigado palavra excelente ao procurador para a sua ministração obrigado senhor presidente trata-se de apuração de excesso de despesas totais com o pessoal pelo município de senador Guilmar do executivo primeiro e segundo quadrimestres de 2019 de responsabilidade do senhor Jucimar Pessoa de Souza o município de senador Guilmar tem sido quanto mais em descumprir a lei de responsabilidade fiscal gastando mais do que o máximo permitido com as despesas totais com o pessoal essas despesas são apuradas a cada quadrimestre então são apuradas três vezes por ano e os dados históricos que nós temos segundo a análise técnica registram o seguinte em 2017 nos três quadrimestres a despesa com o pessoal ficou acima do limite máximo legal que é 54% da receita corrente líquida então em 2017 os quadrimestres registaram despesas com o pessoal nos seguintes percentuais 60,63 57,64 e 66,31 em 2018 também todos com excesso primeiro quadrimestre 64,66 segundo quadrimestre 65,95 e terceiro quadrimestre 64% em 2019 que é o objeto dos autos primeiro quadrimestre 62,93 e segundo quadrimestre subiu 65,77% o senhor Juscimar Pessoa de Souza presidente da Câmara no cargo de prefeito alegou em sua defesa que ficou no cargo apenas durante o período de 7 de janeiro de 2019 até 11 de setembro de 2019 em virtude do afastamento do titular senhor André Maia que foi preso em 13 de dezembro de 2018 mas retornou ao cargo em 12 de setembro de 2019 de 13 de dezembro até 6 de janeiro assumiu o vice-prefeito mas no dia 6 de janeiro o prefeito renunciou ao cargo então teve que assumir o presidente da Câmara o município segundo a própria defesa do senhor Juscimar está com excesso em despesas totais com o pessoal desde 2008 quando através do julgamento de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual obrigou ao gestor municipal a criar cargos efetivos para substituir os cargos temporais inclusive essas pessoas efetivadas através de concurso público feito com esse objetivo tomaram posse também por decisão judicial em alto de mandato de segurança o prefeito alega que tentou reduzir a despesa total com o pessoal deixando de nomear os cargos de confiança e que não teve dolo na sua conduta a análise técnica avaliou a defesa e não acatou levando em consideração que apesar de tudo que foi noticiado o gestor tinha a obrigação de reduzir a despesa total com o pessoal quando ele encontrou o Tavicex ele tinha dois quadrimestros para fazer isso pelo menos um terço do primeiro e ao invés de reduzir um terço no primeiro depois da sua gestão ele aumentou de 62,93 para 65,77 mesmo alegando que não cumpriu que não nomeou cargos de confiança com essas considerações o parecer da leva do procurador Sérgio Cunha Mendonça em ambos os processos é pela aplicação de multa sanção ao gestor com base nas disposições do artigo 89 inciso 2 da lei orgânica desse tribunal combinado com o artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei de crimes fiscais a lei 10.028 de 2000 estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselhos Obrigado sua excelência o procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto Obrigado excelência excelência o nosso entendimento com relação aos fatos ocorridos é esse exposto pelo doutor aqui que nós relatamos anteriormente mas nós temos dado sempre um prazo ao gestor que chega novo e não temos aplicado a multa no primeiro quadrimestre só no segundo porque ele tem os dois quadrimestres então nesse sentido no primeiro sem aplicação de multa apenas pela notificação do atual gestor recompor despesa do pessoal aos patamares indicados na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persistam acima que é o que a gente nós temos conhecimento e no segundo que é do segundo quadrimestre pela aplicação de multa de 14.270 reais ao gestor em face de não ter ajustado a sua despesa do pessoal pela comunicação ao Ministério Público TJ e Câmara Municipal e após pelo ativamento dos autos é como voto senhores Em votação conselheiro Raul Ribeiro não pode votar senhor presidente conselheira Dulcinea Benício com relatores conselheira Nalu desculpa conselheiro Ronaldo Polanco desculpa eu pulei Ronaldo Polanco conselheiro Ronaldo Ronaldo Conselheira Nalu Maria Conselheira Conselheira Malheiro Os dois foram notificações ou um foi multa O segundo multa O primeiro não tem multa Tá bom Obrigada Eu voto nos dois na notificação senhor presidente Obrigado Conselheira Conselheira Maria de Jesus Acompanho o relator excelência Aprovado por unanimidade no primeiro processo Senhor presidente Pois não Antes de proferir a decisão que se concilie na decisão dos acordos e na ata respectiva que o voto da conselheira Manalu é pela notificação da origem para que reduza as despesas totais com o pessoal ao limite máximo permitido em lei adotando para essas providências do artigo 23 combinado com 169 da Constituição Federal Todos nós já sabemos disso é uma questão que não precisa dizer mas infelizmente na sessão passada retrasada houve uma decisão que foi questionada pelo gestor porque não constava o voto da conselheira Manalu então está subentendido que o voto é esse porque é uma questão rotineira todos nós já sabemos disso mas não migou para a decisão então tem que migrar para a decisão de forma completa apesar de aqui ter sido apresentado em questão resumido porque é uma questão já muito debatida por esta corte nós sabemos que o entendimento é esse obrigado senhor presidente e também ainda tem de encaminhar a câmara ele é todo completo bem colocado viu isso isso é para que os acordos quando nós elaboramos os acordos então que fique bem escrito então os votos divergentes não é isso isso já está sendo aqui anotado pela nossa secretária das sessões doutora érica conselheira Maria de Jesus ah desculpa estou preferindo o voto então no primeiro processo por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator no segundo processo por maioria nos termos do voto do conselheiro relator vencida a conselheira Nalu Maria passamos ao processo agora 137 546 que continua como relator esse excelência conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência este é o processo da prestação de contas da fundação desenvolvimento de recursos humanos da cultura e do desporto de 2019 já agora do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes mas apresentado tempestivamente de forma eletrônica que ocorreu rapidamente na sua análise tendo em vista que no exercício financeiro a receita e a despesa foram orçadas estimadas em apenas 5 reais e não houve execução orçamentária então foi um órgão sem movimentação e assim a terceira inspetoria opina pela regularidade das contas o doutor que se pronunciou através da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório Obrigado nove relatores para falar excelência procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente a prestação de contas da fundação de desenvolvimento de recursos humanos da cultura e do desporto de 2019 de responsabilidade do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes foi analisado pela área técnica deste tribunal que constatou que a referida fundação esteve inoperante em suas atividades durante esse exercício no entanto consta dos autos um parecer do controle interno uma justificativa do controle interno da entidade justificando a necessidade de manutenção das atividades mesmo inoperantes desta fundação em razão da quantidade de processos judiciais desta fundação embora o orçamento da entidade não tenha previsão orçamentária para quitação desses processos judiciais e também a existência de 117 servidores ativos da fundação que estão à disposição da fundação Elias Mansur com essas considerações o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela regularidade com ressalva da prestação de contas hora examinada levando-se em consideração o que acaba de ser visto mas também a inexistência de dano apurado este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre procurador com a palavra o seu excelência relator para o seu voto Excelência nessa mesma linha pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas valendo como ressalva a ausência de registro contábil dos dos valores das causas de cada processo judicial que existe em desfavor desta fundação pela notificação do interessado para conhecimento da decisão comunicar também ao atual gestor e aposto pelo arquivamento dos autos e com os votos Obrigado conselheiro em votação conselheiro Valmir Ribeiro Acompanho o voto nobre conselheiro relator senhor presidente Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanho o voto presidente Conselheira Dulcinea Benício Bom relator Obrigado conselheira Conselheira Nalu Maria Com relator senhor presidente Conselheira Maria de Jesus Acompanho o relator excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator Passamos ao processo agora 136 711 que tem como relator a sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco que eu passo a palavra senhor presidente são dois processos da da senhora Maria Alice Melo de Araújo um é sobre licitação outro é sobre a fundação não são complexos eu solicito o julgamento dos dois em bloco pois não nobre do conselheiro já dada a permissão anteriormente o senhor pode julgar em bloco os dois processos seguintes da pauta então o primeiro é o 136 711 trata-se de procedimento aberto por determinação da presidência desta posto contas via um comunicado interno uma comunicação interna da DAPO número 135 barra 19 e apura a legalidade dos processos licitatórios 023 pregão eletrônico e 055 ambos 2019 pregão presencial realizados pela Secretaria de Planejamento e Gestão Administrativa cujo critério de julgamento ocorreu por lote o relator gara técnicas da folha 312 a 319 não constataram irregularidades na condução do procedimento licitatório não ocorreu citação também o parecer ministerial está na folha 324 e 325 o outro processo é o 137 477 137 mil né 477 é a prestação de contas da Fundação Escola do Servidor Público do Estado do Acre o exercício em 2019 a responsabilidade também é a senhora Maria Alice Mello de Araújo era a diretora à época dos fatos o parecer da área técnica as coisas 137 a 142 propondo a regularidade das contas não houve também citação o parecer ministerial a folha 147 são os relatórios senhor presidente obrigado nobre conselheiro com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente primeiro processo trata da apuração da legalidade da realização de dois pregões pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão um deles é o pregão 23 barra 2019 pregão eletrônico e o outro é o pregão 55 barra 2019 pregão presencial esses processos foram julgados com base na cotação por lote quando a súmula 247 do Tribunal de Contas da União e reiteradas as decisões deste tribunal de que é exemplo o acordo 10.284 barra 2017 recomendo que esse tipo de licitação seja realizado por item salvo demonstração de que é mais vantajoso para a administração pública a realização do certame por lote a análise técnica deste tribunal entendeu que a justificativa ofertada pelo gestor para realizar a licitação por lote foi adequada trata-se da contratação de mão de obra terceirizada de serviços sem alta complexidade como são viajante de portaria auxiliar de manutenção predial atendente auxiliar administrativo técnico em manutenção de informática motoboy recepcionista supervisor servente de limpeza e cobreiro ao total foram 132 contratações para atender os municípios de Rio Branco e Chapurico mesmo que o contrato que o pregão 55 2019 além do pessoal também incluísse material de consumo e equipamentos a área técnica entendeu que era mais vantajoso para a administração a aquisição ou a contratação ou a realização do certame com critério de julgamento por lote com essas considerações o parecer ministerial nesse processo é pela legalidade de arquivamento no segundo processo trata-se da prestação de contas da fundação escola do servidor público do estado do ar exercício de 2019 análise técnica constatou esse processo obediente às disposições legais atinentes à matéria e com essas considerações o parecer ministerial é pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas examinada estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente os dois votos têm o mesmo entendimento do parecer ministerial é pelo arquivamento o primeiro e o segundo pela regularidade é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto do novo conselheiro relator conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria é conselheira Maria de Jesus conselheira de Jesus conselheira coloquei o conselheiro Antônio Malheiro o relator excelência está decidido de acordo desculpa peço minhas desculpas aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro do conselheiro relator a Jesus já votou também né votou tá bom desculpa aí pelo aqui na tela do meu computador às vezes pula de lugar aqui passamos então ao processo nove da pauta processo cento e trinta e sete quinhentos e vinte e quatro e continua como relator a sua excelência o conselheiro Ronald Polano tá muito alegre pela saúde do Zé né tá todo mundo alegre graças a Deus trata-se da prestação de contas do fundo de água e esgoto referente ao exercício de 2019 a responsabilidade da senhora Gilândia da Silva Nogueira o relatório técnico as folhas noventa e quatro e noventa e cinco propondo a regularidade das contas não houve citação e o parecer ministério a folha sem é o relatório senhor presidente obrigado conselheiro relator com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu a análise técnica constatou o cumprimento das normas atinentes da matéria com essas considerações o parecer ministerial pela regularidade da prestação de contas ao examinado com a palavra sua excelência o relator para o seu voto o nosso entendimento acompanha o parecer ministerial e pela notificação da responsável do resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto excelência conselheira do Cineia Benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheiro relator passamos ao processo agora 131 557 que tem como relator a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente quero cumprimentá-lo como também o nosso procurador-chefe as conselheiras conselheiros Erika Mário tratam os autos da verificação da aplicação de produtos químicos para o tratamento da água distribuída pelo departamento estadual de pavimentação e saneamento de PASA durante o exercício 2018 responsabilidade dos senhores Edvaldo Soares de Magalhães diretor-presidente no período de 1 do 1 de 2018 a 5 do 4 de 2018 e Moisés Diniz Lima diretor-presidente no período de 6 do 4 de 2018 a 31 do 12 de 2018 o referido processo foi aberto por meio de solicitação contida na comunicação interna 33 2019 enviada pela DARFA a presidência dessa cor de conta em 31 de janeiro 2019 motivada por pedido do Ministério Público de Contas junto a esse Tribunal de Contas para a realização de um trabalho de verificação da produção e aplicação de produtos químicos para tratamento de água distribuída para a população do Estado do Acre o pedido está inserido nesse processo eletrônico as folhas 6 as folhas 17 e o Ministério Público de Contas por meio de seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronuncia-se as folhas 414 a 419 é o relatório senhor presidente Obrigado a palavra sua excelência para a sua manifestação Obrigado senhor presidente trata-se de expediente da diretoria de autoria financeira e orçamentária deste tribunal solicitando a atuação de processo para verificação da aplicação de produtos químicos para o tratamento da água distribuída pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento DEPASA ressaltando que o intuito deste é trabalhar no controle concomitante das ações do órgão haja vista que o valor despendido na compra dos produtos químicos para tratamento da água é relevante e essencial para a população o trabalho de auditoria realizada nestes autos já havia sido requerido pelo Ministério Público de Contas em 2016 e reiterado em 2019 em ambos os casos todos os procuradores subscreveram os documentos foi realizada a inspeção em loco nos dias 4 de fevereiro 7 de fevereiro e 19 de março de 2019 no DEPASA e nas estações de tratamento de água ETA 1 e ETA 2 para assimilar melhor o funcionamento e distribuição de água na cidade de Rio Branco O relatório preliminar consta as folhas 174 barra 177 Foram citados os senhores Moisés Diniz Lima e Edivaldo Soares Magalhães responsáveis pela autarquia no período e senhores Carlos Maurício Duarte de Alcântara e Haroldo Macario de Oliveira responsáveis por atestar o recebimento das notas fiscais referente à aquisição de policloreto de alumínio PAC as folhas 191 barra 192 Defesa dos responsáveis as folhas 226 até 232 275 a 302 206 a 207 e 218 respectivamente relatório conclusivo as folhas 311 a 320 após ou conjuntada de nova defesa do senhor Edivaldo Soares Magalhães as folhas 324 a 339 o que gerou o relatório técnico de análise complementar de folhas 401 a 409 após a fase do contraditório permaneceram as seguintes irregularidades 1 consumo do produto químico policloreto de alumínio PAC no total de 2.347 vírgula 03 metros cúbicos muito superior a estimativa de consumo anual que era de apenas 763 metros cúbicos havendo um pagamento a maior no valor de 6.139.703 reais e 98 centavos 2. Ausência de controle na utilização e distribuição dos produtos químicos adquiridos pelo Depasa 3. Ausência de manutenção preventiva e corretiva nas estações de tratamento ETAS 1 e 2 Os auditores informaram que as visitas realizadas junto às estações de tratamento de água ETAS 1 e 2 trouxeram à tona uma situação calamitosa a qual viu o estado do Acre tendo em vista o valor investido e o atual estado de conservação destas estações durante a visita técnica destacou-se bombas quebradas ausência de mão de obra qualificada para operacionalizar as estações de tratamento falta de manutenção preventiva recorretiva ausência de controle no consumo e distribuição dos produtos químicos falta de segurança das instalações ausência de investimentos em tecnologia dentre outros quanto à utilização de produto químico muito superior ao que seria necessário a equipe de auditoria adotou a dosagem de 22 miligramas por litro e a densidade do produto de 1,35 gramas por centímetro cúbico tendo sido demonstrado o cálculo de estimativas folhas 403 a 405 destes autos ademais para justificar o valor maior utilizado do produto químico a análise técnica informa que deveria haver a utilização de testes de laboratório do tipo bancada jar teste ou teste de jarros que comprovassem a necessidade de quantidade muito acima que o referencial empregado pela equipe técnica e embora os dependentes aleguem que estes tenham sido realizados não trouxeram nenhum relatório laboratorial que comprovasse sua realização ou seja não apostaram nenhuma prova a estes autos a diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal responsabilizou solidariamente todos os agentes citados neste processo pugnando pela devolução do valor calculado a maior do que o referencial padrão em relação ao item 2 apenas o senhor Edivaldo Soares Magalhães apresentou justificativa alegando que quase a totalidade da quantidade adquirida de policloreto de alumínio PAC no exercício de 2018 foi utilizada restando apenas 44,46 metros cúbicos de saldo para o ano seguinte o que foi rechaçado pela análise considerando que a ocorrência de saldo de produto químico para o exercício seguinte não demonstra a regularidade das rotinas de controle na manipulação de produtos químicos nas estações de tratamento quanto ao item 3 os defendentes Carlos Maurício Duarte de Alcântara e Haroldo Macario de Oliveira apresentaram a comunicação interna número 2 de 2019 assinada pelo segundo endereçada a gerência de produção de água relatando uma série de inconformidades na estrutura física e nos equipamentos da ETA 2 que interferem na produção de água tratada reparos na ETA 1 não foram relatados devido a proximidade dos serviços de reforma nesta unidade a DAR desconsiderou essa alegação por ter sido feita após o término do exercício do exercício que compreende a presente auditoria o presente processo deu entrada eletronicamente neste Ministério Público de Contas em 26 de maio de 2020 compulsão dos autos verifico que o senhor Edvaldo Soares Magalhães ficou como diretor do Depasa no exercício de 2018 pelo período de 1º de janeiro a 5 de abril não tendo sido individualizados os períodos de utilização excessiva do produto químico tendo sido levado em conta apenas o total do produto pago utilizado ao final do ano sem discriminação mensal diante disso considerando que houve tratamento regular de água durante todo o ano sem indicativo nos autos de período de maior ou menor utilização e considerando que não há responsabilização solidária entre gestores devendo cada um responder pelo período que esteve na direção do Depasa restou individualizada a apuração dos valores a serem ressacidos por cada gestor à época restou inviabilizada a apuração dos valores a serem ressacidos por cada gestor à época sem falar que as diferenças apuradas podem ter ocorrido em razão de falhas na utilização do produto contudo os dois responsáveis pelas falhas administrativas apontadas quanto a falta de controle na utilização e distribuição dos produtos químicos adquiridos bem como a ausência de manutenção preventiva e corretiva nas estações de tratamento ETA 1 e 2 devendo recair sobre ambos a penalização de multa ante o exposto este ministério público de contas opina pela aplicação de multa aos senhores Moisés de Lima de Nis e Edivaldo Soares Magalhães ex-diretores presidentes do Depasa nos termos da previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer de autoria do procurador Sérgio Cunha Mendonça Obrigado sua excelência procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente inicialmente cumpre esclarecer que o mérito da questão repousa na utilização de produtos químicos adquiridos por meio de procedimento licitatório regularmente processado que for utilizado no ano de 2018 e observado a disposições da lei federal 866 de 21 de junho de 93 mesmo considerando regular o processo licitatório pela DAFO e após análise da justificativa das defesas permaneceram conforme os relatórios conclusivos os seguintes eventos possível superfaturamento de quantidade de 6.139.7398 referente ao produto policloreto de alumínio ausência de controle na utilização e distribuição dos produtos químicos adquiridos pelo Depasa ausência de manutenção preventiva e corretiva nas estações de tratamento da análise dos autos verifica-se inconsistência nos cálculos apurados pela área técnica quanto a real necessidade de aplicação dos produtos químicos na redução do nível turbidez da água na análise dos gastos consumo do produto policloreto de alumínio da análise dos autos constata-se ainda que não foram considerados aspectos relevantes como o aproveitamento e produtividade e foram desconsiderados problemas graves como o desperdício de água tratada na distribuição de uma rede danificada pelo tempo e pela falta de investimento na estrutura da rede de distribuição de água a lição nesses autos ao que parece foi a aquisição do produto em quantidade que permitiu a continuidade dos trabalhos no exercício seguinte notadamente diante da natureza peculiar do depasa órgão regido por normas públicas e com necessidade de produtos produzidos pelo setor privado de forma permanente a fim de garantir água com qualidade à população e sem interrupções do mesmo modo necessário concordar com o doutor ministério público de contas de que a fiscalização conforme relatório conclusivo ao considerar a pena total do produto pago e utilizado deixou de discriminar deixou de discriminar mês a mês o consumo e não indicou os períodos de maior ou menor utilização podendo-se concluir que não há responsabilização solidária entre os gestores pois cada gestor deve ser responsabilizado pelo período que dirigiu o órgão apurada controvérsia acerca do tratamento da água produzida nas estações de tratamento no cálculo dos valores considerados no item 2.1 do relatório conclusivo da DAFO uma vez que não foram devidamente calculadas com base na quantidade exata ao atingimento de turbidez máxima da água destinada ao consumo que é de 0,5 UT para filtração rápida e não 0,1 UT encabível assim se falar em superfaturamento e devolução de valores pagos pelo DEPASA face ao exposto voto emissão de acordo com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 96 considerando regular com ressalva o resultado da verificação da aplicação de produtos químicos para o tratamento da água distribuída pelo departamento estadual de pavimentação e saneamento DEPASA durante o exercício de 2018 de responsabilidade dos senhores Edvaldo Soares de Magalhães diretor-presidente no período de 1 de 1 de 2018 a 5 do 4 de 2018 e Moisés Diniz Lima diretor-presidente no período de 6 do 4 de 2018 a 31 do 12 de 2018 valendo como ressalvo os itens 2.2 2.3 acima citado determinar que o atual diretor-presidente do DEPASA remeta ao tribunal um plano de ação contendo as medidas a serem adotadas para a redução de desperdício os responsáveis e o cronograma de execução com vista ao controle de utilização dos produtos adquiridos da ciência dessa decisão ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito é como voto senhor presidente Obrigado em votação o conselheiro Valmir Ribeiro está desligado o microfone nobre conselheiro Valmir acompanho o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malino excelência eu queria pedir vênia e acompanhar em parte o doutor parquê e até assim a auditoria uma auditoria feita em cima de produtos uma auditoria técnica da quinta achei até genial o pedido do mistério público o acompanhamento e aqui cabe colocar algumas ressalvas em cima desta colocação até porque o quantitativo que foi feito ele foi feito pela capacidade máxima de tratamento uma vez que o Depasa não tem registros perfeitos do fornecimento e o sistema tem vários vazamentos conforme foi colocado pela nobre relatora mas como o cálculo foi feito pela capacidade máxima de tratamento 365 dias no ano 24 horas por dia aí inclusive os gestores não questionaram o volume da água porque como atendeu foi feito pelo máximo possível de água tratada não há que se falar em desperdício e em quantidade que precisasse ser ressuprida tanto é que isso não foi rediscutido no processo e foi apresentado para cálculo dos valores a necessidade padrão e a densidade do produto isso pode ser questionado mas a defesa alegou alegou mas não trouxe nada não trouxe um ensaio não trouxe nada e poderia ser contestado e é simples é fácil verificar em qualquer laboratório inclusive mesmo que esteja deteriorado o laboratório do depasa e isso pode ser acompanhado a tempo ao lado faz o ensaio lá e os nossos auditores acompanham o ensaio e há um questionamento com relação a densidade do alumínio adotado e o a DAF usou 1,35 gramas de densidade e foi questionado por ml e foi questionado dizendo que isso poderia ser apenas 0,7 né que foi dito na defesa que seria de 731 gramas por litro que dá 0,735 por centímetro público então é uma relação uma correlação ali mas isso junto com o ensaio até porque foi calculado em cima da densidade do produto sólido e o fornecimento muitas vezes adquirido pelo Depasa foi em produto líquido então todas essas correlações são possíveis de ser feitas desde que haja um documento um ensaio um laboratório uma prova então entendi que a defesa foi foi superficial ela não foi a fundo inclusive se nós adotarmos a densidade de metade usada pela defesa nós apenas reduziríamos a 50% o superfaturamento de quantidades ele não zeraria a defesa então se ao invés de eu dividir o produto por 1,35 na densidade eu dividir por 0,7 eu dobro o produto mas o superfaturamento é duas vezes o valor que foi calculado pela DAFO e por isso dava os 6.139.000 a devolver e aí nesse entendimento eu estou junto com o parque acho que houve um superfaturamento de quantidade não estou questionando a compra a compra foi regular pela 8666 do produto não há questionamento com relação a preço mas há questionamento com relação a quantidade que deu entrada e a quantidade utilizada e com a análise da DAFO essa quantidade utilizada ela é muito superior a capacidade máxima de tratamento de água possível durante 365 dias e é isso que é colocado dentro do processo ao final o parque apenas não faz a divisão por entender que a DAFO na instrução não ratiou 6.138.000 mas ratiou não escreveu mas está lá escrito se eu tenho um gestor e as quantidades foram máximas durante todos os meses a mesma quantidade pela capacidade máxima e não pelo efetivo um gestor é responsável por 3 12 avos e o outro por 9 12 avos é reto a conta é direta então assim entendo que é que os gestores não se aprofundaram acho até que é viável e a justificativa é plausível e é possível mas assim nós não podemos simplesmente descartar o trabalho que foi feito em cima de alegação que não traz a comprovação fática através de documentos de laboratório não ficaria muito simples nesta retirada então neste aspecto eu não concordo com o doutor e assim sendo eu voto pela responsabilização dos gestores senhor Moisés de Mislime de Valde Soares de Magalhães por exatamente a defesa não ter chegado a comprovação desses valores a mais 6.139.765,98 reais sendo o primeiro responsável por 9 12 avos desse valor uma vez que ficou de abril a dezembro e o segundo por 3 12 avos de janeiro a março é como voto com a multa de 10% encaminhamento a depasa e etc como voto com o voto com o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto da relatora presidente conselheira do Cineia Benício com a relatora conselheira Maria de Jesus eu acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro excelência então aprovado por maioria nos termos do voto da conselheira relatora divergente os votos do conselheiro Antônio Malheiro e Maria de Jesus agora eu convido a sua excelência o nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro a assumir a presidência porque eu vou relatar os processos seguintes da pauta de minha relatoria começando com o processo 129 023 passo a palavra ao nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente passamos a pauta é o processo 129 023 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão vossa excelência quem tem direito a palavra obrigado nobre presidente trata-se o processo do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre da exercício 2017 responsável Romaldo de Queiroz Costa Sobrinho o envio foi tempestiva esta esta apresentação de contas bem analisado pela área técnica após a análise da área técnica foi dado o direito de defesa e regulamente citado responsável não apresentou justificativa ou documentação o doutor Parquet se manifestou no processo é o relatório senhor presidente uma palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas de gestão sob a responsabilidade do senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 27 de abril de 2018 evidenciando as seguintes falhas 1 diferença entre o saldo contábil da conta financeira 273-220-760-7 e o valor do extrato respectivo restando a comprovar a quantia de 4.435 reais e 45 centavos 2 diferença de 14.263 reais e 48 centavos entre o valor dos bens imóveis registrados do balanço patrimonial e o valor constante na prestação de contas do exercício anterior 3 inconsistência de 250 reais entre o valor empenhado e as requisições de combustíveis do mês de março 4 a ausência dos orçamentos de veículos para as notas fiscais número 1434 1436 1438 e 1439 totalizando a quantia de 7.293 reais e 36 centavos 5 pagamento de 4 postos de trabalho no mês de janeiro sendo um irregular na quantia de 2.013 reais e 88 centavos 6 ausência de registro dos contratos números 64 barra 2015 e 68 barra 2016 no sistema de licitações e contratos deste tribunal 7 concessão de diárias no valor de 1.424 reais e 40 centavos em favor do senhor Jean Carlos Torres da Silva para deslocamento a Brasília no período de 2 de maio de 2017 5 de maio de 2017 sem que o constasse o relatório de viagem na prestação de contas 8 concessão de diárias no valor de 230 reais e 90 centavos em favor do dirigente da entidade para deslocamento a Brasileia e Pitassiolândia e Assis Brasil no período de 26 a 27 de maio de 2017 também sem relatório de viagem e declaração de transporte na prestação de contas 9 ausência de abordagem no relatório do controle interno da situação das contas da entidade com a ciência do gestor e finalmente processos administrativos de contratos com falhas com folhas numeradas a latos ou sem numeração e assinatura citado responsável não houve defesa nessas condições endossamos a proposta de seu julgamento como irregular a teor das letras B e C no inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal mediante a imputação de débito da soma das verbas especificadas nos itens 4.2 4.3 e 4.4 do relatório conclusivo da terceira IGCE acrescido de atualização monetária juros de bora e multas com base nos artigos 88 e 89 incisos 2 e 3 da referida da lei orgânica da coxa este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente em passo do exposto senhor presidente acompanho acompanhando as conclusões da DAF do ministério público exceto acompanho as conclusões da DAF e do ministério público de contas exceto em relação a imputação do débito dos valores 4.435 45 centavos 250 reais e 2.030 e 30 reais e 88 centavos que deixam de ter terminado a devolução em face de se caracterizarem como de baixa materialidade ou de pequena monta a teor da pacífica jurisprudência desse tribunal sobre a matéria aí voto pela irregularidade das contas do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Acre da AFA e da AFA e do exercício financeiro de 2017 e responsabilidade do senhor Ronaldo Queiroz da Costa Sobrinho pela aplicação de multa ao senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho no valor de 3.570 dando-lhe um prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse tribunal de contas pela notificação do atual diretor presidente do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal e da AFA para tomar ciência desta decisão e promover as regularizações das inconsistências descritas nos itens E, G e I deste voto sob pena de responsabilidade após pelo arquivamento é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Ok em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro Excelência interessante porque se votar todas as diárias dá 8.103 como não foi colocado tudo isso para devolução ficou abaixo dos 8.000 mas se ficar abaixo dos 8.000 então tudo vira falha e assim seria regular com ressalva então eu voto pela regularidade com ressalva em função da materialidade que foi aqui apontada e após pelo arquivamento dos autos é com voto senhores Conselheiro Ronald Polanco Acompanho o relator senhor presidente Conselheira Dulcinea Benício pela regularidade com ressalva da prestação de contas Conselheira Nalu Maria Do mesmo jeito senhor presidente eu voto com o voto do conselheiro Malheiro e da conselheira Dulce regular com ressalva Conselheira Maria de Jesus Excelência eu acompanho o voto do relator por entender que a irregularidade existe nós não estamos pedindo devolução por conta do valor que já entendemos ser de pequena monta mas este fato não retira a irregularidade então eu acompanho o voto do relator parece-me que deu empate a isso né deu empate então assim eu voto pela regularidade com ressalvas apoiando o voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro regular com ressalvas passamos ao processo 124.306 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se o processo de fundação de cultura Elias Massu exercício 2016 responsável da senhora Carla Cristina Oliveira Martins foi tempestiva após análise da área técnica é irregularmente citada a diretora presidente a senhora Carla Cristina Oliveira Martins responsável contado e a época a senhora Ellen Cristina Barros Lima e Gabriela Silva de Souza bem como responsável pelo controle interno na época a senhora Maria Auxiliadora Vasconcelos Silva apresentaram defesa com documentos que foram analisados pela DAFO por meio da resolução técnica por meio do relatório técnico conclusivo o Ministério Público se pronunciou também neste processo é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da prestação tempestiva de gestão das contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansu exercício 2016 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins presidente à época cuja instrução após o contraditório apontou a manutenção das seguintes inconformidades ausência de registro da despesa com o pessoal próprio da entidade divergência entre os valores constantes do balanço financeiro nos demonstrativos de recursos recebidos não envio do relatório analítico de bens imóveis divergência entre os valores constantes no balanço patrimonial e no resumo de movimentação mensal do almoxarifado falta de pagamento de imposto de renda retido na fonte e INSS no montante de R$ 866,30 verificado desde a prestação de contas de 2013 falta de fiscal do contrato número 78 barra 2014 ausência de justificativa para o terceiro termo aditivo ao contrato número 16 barra 2014 ausência de justificativa para o terceiro termo aditivo ao contrato ao quarto termo aditivo ao contrato número 94 barra 2013 despesas de exercícios anteriores não processadas corretamente divergência entre os empenhos encaminhados e o demonstrativo de obras contratadas divergência entre as informações contidas no demonstrativo de diárias e os empenhos encaminhados despesa paga com cheque no 85 05 07 no montante de R$ 4.743,31 centavos no âmbito do convênio 1 barra 2016 em desatendimento ao item 1 do artigo 47 do decreto número 3024 de 2001 e pagamento indevido de taxas bancárias no montante de R$ 496,15 no âmbito do convênio 1 barra 2016 nessas condições e remanescendo graves faltas graves faltas sugerimos o seu julgamento como irregular a teor das letras bem cedo inciso 3 do artigo 51 combinado com o capítulo do artigo 54 ambos darem complementar estadual número 38 barra 93 mediante imposição de débito e acréscimos legais em relação ao gasto apurado como indevido com taxas bancárias no âmbito do convênio 1 barra 2016 e concordamos com as demais proposições da instrução de folhas 10.219 a 10.221 este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira com a palavra o nome do conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente e faço disposto e seguindo as conclusões da DAFO terceiro GSE e do Ministério Público de Contas exceto em relação a imputação do débito de 496 reais e 15 centavos que deixa de ter determinada evolução em face de se caracterizar como de baixa materialidade ou de pequena monta a teor da pacífica jurisprudência desse tribunal de contas sobre a matéria aí voto pela irregularidade das contas da senhora Carla Cristina Oliveira Martins diretora presidente no período no período e da irregularidade descrita nos itens 1 a 13 deste voto pela aplicação de multa à senhora Carla Cristina Oliveira Martins no valor de 14.280 decorrência das inúmeras falhas apuradas assinalando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento do tesouro do estado dando ciência a esse tribunal de contas pela aplicação de multa a senhora Gabriela Silva de Souza responsável contábil no período no valor de 3.570 assinalando um prazo de 30 dias para o objetivo recolhimento em favor do tesouro do estado e dando ciência também a esse tribunal de contas pela aplicação de multa à senhora Maria auxiliadora Vasconcelos Silva responsável pelo controle interno no período com fundamento no artigo 89 o valor de 3.570 também em decorrência das graves infringências e as normas legais descrito nos itens 2 e 3 deste voto assinalando o prazo de 30 dias também para o efetivo recolhimento pela aplicação de multa a senhora Helen Cristina Barroso Lima responsável contábil no período com fundamento no artigo 38 no valor de 3.570 em decorrência das infringências com normas legais descrito do item 1 de 4 assinalando também um prazo de 30 dias para efetuar o devido recolhimento em favor do tesouro do estado do Acre e tudo dando ciências desse tribunal pela modificação do atual ocupante do cargo do diretor presidente da fundação cultural comunicação do Iesmaçu para instaure imediatamente tomada de conta especial para apurar apuração dos fatos de identificação dos responsáveis das ocorrências relatadas nos itens 12 e 13 deste voto devendo ser encaminhada a este tribunal no prazo de 90 dias o resultado da apuração sob pena de responsabilidade pela abertura do processo autônomo para apurar a legalidade e regularidade das execuções das contas 78-2014 que tem como objetivo a locação do imóvel denominado Casa Chico Mendes situado no município de Chapuri conforme construído em 2 e 8 o relatório técnico de folhas 10 a 208 e que tem como objetivo o serviço de reforma do Museu do Memorial José Augusto e Teatro José de Alencar localizado no município de Cruzeiro do Sul conforme exposto no item 2.11 do relatório técnico as folhas 10 a 210 também e 27 a 2014 e que tem o objeto como objeto a locação de um imóvel para funcionamento da Casa da Leitura na Gameleira no município de Rio Branco conforme exposto nos itens 2.11 do relatório técnico para dar conhecimento dos fatos apurados em seletivo ao seu governador do estado à Assembleia Legislativa do estado do Acre e ao Ministério Público do estado do Acre para a providência que entenderam cabíveis pelo arquivamento dos autos após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Malheiro então presidente entramos em contato aqui com o conselheiro Malheiro desligaram lá a rede dele lá então entrou em manutenção lá em frente à casa dele e desligaram lá a rede está sem conexão então ele pediu para continuar daqui para frente talvez ele não volte à sessão porque foi desligado a rede de internet lá na frente à casa dele ele está sem conexão nenhuma então vamos prosseguir pois não ouço o Ministério só a título de sugestão ele poderia tentar fazer uma rede Wi-Fi com a rede do telefone e o notebook o presidente de qualquer forma tem coro um regimental dá para a gente continuar os cabalos e assim já neste processo 124.306 já vamos dar continuidade à votação eu ouço o nobre conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto relator seu presidente conselheiro perdão conselheira Dulcinea Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator e passamos ao processo 129 perdão 052 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão que conselha a palavra obrigado senhor presidente processo 13 da pauta trata-se prestação de conta do fundo especial do meio ambiente FEMAC exercício 2017 responsável senhor Paulo Roberto Diana de Araújo o envio foi tempestivo a este tribunal de contas o relatório técnico de folha 96 a 6 propõe regularidade com ressalva o parecido ministério público também propõe regularidade com ressalva são os relatórios senhor presidente é o relatório com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente como se ouviu trata-se da prestação de contas do fundo especial do meio ambiente referente ao exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Diana de Araújo a análise técnica noticia neste processo uma única irregularidade que é a falta do parecer do controle interno noticiando eventuais achados e recomendações e determinações com essas considerações o parecer do ministério público de contas doutor e do procurador Mário Sérgio Nérico de Oliveira é pela regularidade com ressalva das contas examinadas é o parecer senhor presidente senhoras e senhores com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto mesmo sentido senhor presidente pela regularidade com ressalva após pelo arquivamento é meu voto em votação o conselheiro Ronaldo Polanco foi em voto presidente conselheira do Siné Benício conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator com a excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 129 045 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conselheira a palavra obrigado senhor presidente trata-se também senhor presidente esse processo é prestação de conta da companhia estadual industrial indústria laticínio do Acre acila o envio foi tempestivo dessa prestação de conta regularmente citado o responsável apresentou tempestivamente a defesa com documentos que foram considerados pela data através do relatório técnico conclusivo estrasado nos autos é relatório técnico conclusivo de folha 230 a 233 o douto parquê também ouve a manifestação do douto parquê é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento trata-se da prestação de contas da sila exercício de 2017 de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa a instrução notia neste processo que a portaria que nomeou a senhora Luzanira Rodrigues Mesquita Mendes como responsável pelo controle interno do exercício oral analisado de 2017 só foi publicada em 11 de setembro de 2019 dois anos depois isto viola o princípio da publicidade com essas considerações o parecer ministerial é no sentido de considerar as contas analisadas regulares com ressalvas valendo como ressalva essa publicação tardia da portaria e a determinação para que origem evite essa irregularidade futuramente sob pena de responsabilidade bem como de exasperação da análise este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra nova do conselheiro relator para proferir o seu voto mesmo entendimento senhor presidente pela irregularidade com ressalva após pelo arquivamento em votação conselheiro ronald polanco acompanho o voto presidente conselheira do senhor benício conselheira nalu maria com relator seu presidente conselheira maria de jesus senhor presidente eu voto com o relator mas observando que o conselheiro malheiro já está presente retornou alô conselheiro malheiro eu acompanho o voto excelência retornou aqui estavam fazendo um serviço aqui do lado de fora e cortaram temporariamente aqui a internet ela voltou seja bem-vindo seja bem-vindo ok e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 129 109 que tem como relator continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra senhor presidente esses dois processos seguintes eu gostaria de julgar em bloco ok senhor presidente está com a palavra eu acredito que o ministério público já foi ouvido em processos anteriores nesse sentido não é isso senhor é procurador de acordo então o nobre conselheiro Cristóvão está com o processo 129 109 e 129 110 continua com a palavra senhor conselheiro relator obrigado senhor os dois processos que o processo trata senhor presidente do fundo estadual de segurança dos magistrados exercício 2017 responsável a embargura Denise do Castelo e Bonfim o envio foi tempestível da prestação de contas o relatório que propõe a regularidade das contas do outro processo é o fundo especial do poder judiciário exercício 2017 responsável também a desembargura Denise Castelo Bonfim o envio foi tempestível da prestação de contas o relatório o técnico propõe a regularidade das contas e o do outro parque também ouve pronunciamento nos relatórios senhor presidente uma palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor ouvir o primeiro processo trata da prestação de contas anual do fundo estadual de segurança dos magistrados exercício 2017 responsabilidade da desembargadora Denise Castelo Bonfim o segundo processo trata da prestação de contas também exercício 2017 do fundo especial do poder judiciário e responsabilidade da desembargadora Maria Maria Cesar Neto Augusto Angelim período do primeiro de janeiro a dois de fevereiro e da desembargadora Denise Castelo Bonfim o restante do período a análise técnica noticia nos dois processos a obediência às normas legais de regência da matéria ante o esporte com essas considerações os pareceres ministeriais são pela regularidade das prestações de contas analisadas são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores sucedentes ok com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado novo presidente no mesmo sentido senhor presidente do doutor parquê pela regularidade dos dois processos após pelo arquivamento são os votos em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro em voto excelência conselheiro Ronald Polanco em voto presidente conselheira do senhor Benício conselheira Nalu Maria o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 730 542 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente obrigado o presente processo de apurar responsabilidade não envio e ou envio intempestivo ao incumbo da resolução TCE AC 97 2015 responsabilidade do Instituto de Terras do Acre Teracre Teracre responsável senhor Clenilson responsável esse processo foi bem analisado pela DAF por meio do relatório técnico desarado nos autos até o dia 31 de dezembro 2018 não foi realizado o cadastro no sistema Lincoln de duas adesões e ata de registro de preço e cinco contratos conforme demonstrada nos quadros 1 e 2 das folhas 38 e 39 em descumprimentos aos parágrafos primeiro e segundo capítulo do artigo primeiro da resolução TCE 97 2015 os responsáveis foram regulamente citados e as defesas apresentadas foram e as defesas apresentadas foram analisadas pela análise técnica do outro parquê se pronunciou é o relatório senhor presidente ok senhor presidente só quero dizer que os responsáveis realmente são os senhores Sebastião José Araújo de Oliveira e Clem Wilson Araújo Figueiredo Figueiredo isso Figueiredo é com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto por solicitação da diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal com vistas por a responsabilidade dos senhores Lenilson Araújo Figueiredo e Sebastião José Araújo de Oliveira gestores que exerceram a direção do Instituto de Terras do Acre e Teracre no exercício de 2018 pelo descumprimento à resolução TCEA com o número 97 barra 2015 que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios dispensas e inexigibilidades adesão a ata de registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre e LICOM a análise procedida verificou a omissão dos gestores quanto ao cumprimento integral da referida norma ante a ausência de cadastro no LICOM de adesões a ata de registro de preços e contratos conforme se observa dos quadros apostos as folhas 51 a 52 dos autos que também demonstram o envio intempestivo em alguns casos regularmente citados ambos apresentaram razões de justificativa sendo que a defesa do senhor Brenilson Araújo Figueiredo foi protocolada intempestivamente encaminhada a instrução a área técnica responsável ratificou o descumprimento da norma rechaçando as alegações apresentadas quanto a ausência de dó ou má-fé dificuldades técnicas que não foram demonstradas escassez de pessoal e falta de capacitação destes pelo que propôs a aplicação de multa sanção aos responsáveis e os termos da previsão incerta no artigo 5º da resolução 97 barra 2015 combinado com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 o processo foi remetido ao ministério público de contas em 5 de dezembro de 2019 compulsão dos autos verifica-se que em verdade os argumentos da defesa confirmam a omissão das informações sendo que os argumentos esboçados são ináveis para excluir a punibilidade dos gestores pois que resultam de culpa em eligendo e ainda culpa em vigilando considerando tratar-se de situação recorrente inclusive com apuração e julgamento nesta corte de contas por meio do processo número 24 129 2011 objeto do acordo 11.400 barra 2019 pedido de revisão da decisão contida no acordo 2020 barra 2018 da primeira câmara exarada nos autos do processo de apurar responsabilidade pela não realização de cadastro eletônico e descumprimento a citada resolução ante o exposto e considerando a jurisprudência da corte sobre a matéria este ministério público de contas opina 1. pela condenação do senhor Glenil Saraújo Figueiredo ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário nos termos da previsão incerta no artigo 5º da resolução TCA 97 barra 2015 combinado com o artigo 89 inciso 2 da sua lei orgânica e 2 pela condenação do senhor Sebastião José Araújo Oliveira ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário com base nos mesmos dispositivos legais finalmente pela notificação da origem para que cumpra a norma pertinente no prazo que lhe for assinado sob pena de responsabilidade em caso de reincidência este é o parecer senhor presidente senhores e senhores conselheiros ok uma palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente senhor presidente eu tenho o mesmo entendimento do parquê é imputo aos aos dois gestores aqui clenil sou Araújo Figueiredo diretor presidente travou foi senhor presidente parece deu uma travada aí no seu achei que tinha travado o meu aqui de novo foi do Cristóvão só um minutinho que deu problema vocês estão me ouvindo? sim deu um probleminha agora na internet aqui do conselheiro a gente vai mudar ele vai vir para cá tá? ok ok voltando aqui deu um problema na minha internet ali do outro computador estou aqui agora na internet da nossa som tá ligado? estão me ouvindo? estamos ouvindo sim inclusive um privilégio de ver dois Cristóvão é um parado lá em cima concluindo meu voto mesmo entendimento do doutor parquê só imputando a multa né no valor de 3.570 a ambos e pela notificação também do atual diretor dando-lhe um prazo de 30 dias a contar da notificação tá? ok eu voto eu voto em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto senhor presidente conselheira do senhor Benício eu fiquei com a dúvida no processo que a multa vai ser imputada cada um e não vai ser solidária é isso? é uma multa para cada um dos gestores ela não é solidária? ela é ambos 3.570 um 3.570 e o outro 3.570 mas era só de um contrato? porque quando é só de um ela é ela é solidária sim solidária é o dois né? ou seja é rachado dividido não era mais de um era mais de um contrato? é 3.570 para um e 3.570 para o outro eu vou acompanhar o senhor presidente ele é recidiva dele já pode falar vamos ouvir o mistério público é porque a conselheira Duz perguntou se era só um contrato segundo o relatório foram cinco contratos e tem mais outros procedimentos perfeito bom relator conselheira Nalu Maria com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus com relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 126 377 continuou como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão que conceda a palavra obrigado senhor presidente esses dois processos seguintes da pauta são aposentadoria de servidores públicos estaduais e pensão civil por morte de servidora o RB Prev eu gostaria de julgar em bloco senhor presidente é o processo 18 e o processo 19 da pauta isso ok senhor presidente está com a palavra obrigado o primeiro processo é o 126 377 aposentadoria da previdência da servidora Maria Mila de Araújo da Maceno o segundo processo o processo 129 397 pensão civil por morte em favor de Cosme Vieira da Silva matrícula cônjuge relatório os processos os processos listados foram bem analisados pela DARF por meio do relatório técnico exarado nos autos a análise técnica opinou pela legalidade e registro das aposentadorias e pensão civil por morte alencadas todos os processos com pareceres do doutor parquê são os relatórios senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento Obrigado senhor presidente conforme o senhor viu estamos julgando processos de aposentadoria e pensão o primeiro processo trata da aposentadoria da servidora Maria Nila de Araújo da Maceno do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Agropecuária e o segundo processo é a pensão em razão da morte da servidora Antônia Lira Fontenelle da Silva falecida em atividade e a pensão é para o seu esposo Cosme Vieira da Silva e para a sua filha maior Jaqueline Lira Fontenelle da Silva 50% para cada um em ambos os processos a análise técnica noticia a obediência às disposições legais atinentes à matéria com essas considerações os pareceres ministeriais em ambos os processos é pelo registro dos atos neste tribunal são os parecidos senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado passamos a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto seus votos no mesmo sentido senhor presidente nos dois processos pela legalidade e o registro das aposentadorias pelo envio de cópia dos processos da arquiprevidência e pela notificação e pela notificação da servidora para tomar conhecimento da decisão são os pelo encaminhamento de cópia ao processo ao Instituto de Previdência do município também do RB Prev que é no segundo processo para as providências cabíveis são os votos senhor presidente após o arquivamento ok em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulcinea Benício bom relator excelência conselheira Nalu Maria bom relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator e assim esgotado os processos da lágrima do nobre conselheiro Antônio Cristóvão assim como esgotado a pauta agradeço e passo a presidência dos trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão presidente da corte muito obrigado obrigado conselheiro Valmir nosso vice-presidente eu vou voltar a outra câmara ali para poder a secretária das sessões ficar aqui neste ambiente estou voltando nossa excelência quem está presidindo voltei após a internet também aqui dá uma um probleminha encerrada a pauta senhoras e senhores agora o conselheiro Malheiro caiu ia ser o seu sinal da internet mas vamos aqui conversando ver se ele volta também internet hoje deve ser a frente fria que está chegando está derrubando a internet no meio do caminho é encerrada a pauta eu tenho duas consultas feita a este tribunal de contas essas consultas foram disponibilizadas aos senhores por no nosso grupo de sessão né já anteriormente para o conhecimento de vossas excelências a primeira consulta foi protocolada pela secretaria de comunicação do estado comunicação do estado na qual consulta esta corte de conta quanto a legalidade dos atos oficiais serem publicados por meio eletrônico em edições virtuais dos períodos de nos periódicos de rio branco a consulta vem acompanhada de parecer jurídico esta é a primeira consulta vamos discutir essa primeira consulta logo após eu farei a segunda ouço o doutor parquê nosso procurador chefe doutor João Isida obrigado senhor presidente a primeira consulta é da secretaria de estado de comunicação está subscrita pela senhora Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz secretária e pede a análise e a emissão de parecer por parte deste tribunal de contas acerca da execução data de registro de preço número 1 barra 2019 decorrente do pregão presencial 18 barra 2019 que trata da publicação dos atos oficiais do poder executivo na verdade essa consulta tem origem numa solicitação do da direção do jornal a tribuna perguntando da possibilidade das publicações ocorrerem por meio eletrônico nas edições virtuais dos periódicos em decorrência das dificuldades trazidas em razão da pandemia objeto do covid-19 que dificulta não só a realização dos trabalhos como a distribuição de material impresso a presente consulta foi formulada por autoridade competente está bem redigida clara a exposição e acompanha e está acompanhada de parecer jurídico da entidade consulente no entanto conforme se ouviu trata-se de caso concreto é a execução de uma objeto licitatório do estado com relação a publicação de atos oficiais com essas considerações e também já um parecer jurídico da entidade respondendo o questionamento e considerando que o objetivo das consultas a este tribunal é responder causas formuladas em tese fazendo com que este tribunal não seja um mero assessor jurídico auxiliar jurídico das entidades o parecer ministerial é pelo não acatamento como consulta da do presente expediente ou se tratar de caso concreto que deverá ser objeto de julgamento por essa posta de contas por ocasião ou da licitação ou da prestação de contas da secretaria eu parecia senhor presidente senhoras e senhores conselheiros ouço nobre conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu sigo o mesmo pensamento é e a mesma visão do nobre procurador ou seja do ministério público de contas obrigado obrigado nobre conselheiro conselheiro antônio Malheiro excelência realmente isso aqui é uma questão mais de decisão de alguma outra situação assim mas nós temos sempre transformado em tese se a gente conseguir transformar em tese isso de alguma situação com relação a divulgação a gente acabaria respondendo né dá para perceber que realmente há uma dúvida e um receio com relação a execução mas eu sou sempre por se acatar a consulta e transformar numa tese para poder responder né obrigado nobre conselheiro conselheira Dulcinea Benício pelo recebimento pela resposta né tratando exatamente como o interno conselheira Nalu Maria da mesma forma desculpa Nalu desculpa desculpa conselheiro Ronaldo desculpa da mesma forma senhor presidente pelo recebimento e transformação em tese conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente conselheira Maria de Jesus o mesmo entendimento excelência vamos acatar e responder em tese aprovado por maioria para recebimento e resposta em tese passamos então a segunda consulta a segunda consulta foi realizada pelo prefeito do município de Manso Lima também foi disponibilizado aos senhores aí no nosso grupo de de sessão pelo município pelo prefeito municipal de Manso Lima que após análise de sua equipe de gestão verificou que a maior parte da legislação municipal até o ano de 2016 não foi publicada em diário oficial diante disso faz quatro questionamentos quantas as medidas que deverão ser adotadas e quanto a validade dessas leis essa consulta veio desacompanhada de parecer jurídico os quatro itens também já são de conhecimento dos senhores que foram divulgados a vossas excelências posso até ler qual procedimento deve ser adotada para as leis que não foram publicadas à época de sua edição dois caso essas leis não possuem validades ante a ausência de publicação todos os atos e procedimentos decorrente dela reajuste gratificações eleições para escolas é de ser tornam-se nulos três existe alguma possibilidade de trazer validade a estas leis sobre o argumento de que foram afixadas em mural quatro é possível publicar as referidas leis atualmente mesmo decorrido alguns anos essa é o que ele faz o questionamento ouço o nosso procurador-chefe doutor João exílio obrigado senhor presidente conforme vossa excelência já noticiou o prefeito de Mâncio Lima senhor Isaac de Souza Lima protocolo expediente nesse tribunal dizendo o seguinte que de dois mil e três até dois mil e dezesseis ele encontrou diversas leis que não foram publicadas no diário oficial incluindo importantíssimas leis como estatuto dos servidores plano de carros carreiras e salários e outras leis municipais tem informação que talvez essas leis tenham sido afixadas no mural da câmara à época própria então ele faz diversos questionamentos qual é o procedimento que deve ser adotado para leis que não foram publicadas na época da sua edição se essas leis possuem validade uma vez que não foram publicadas se existe a possibilidade de trazer validade a essas leis sobre o argumento de que elas foram afixadas em mural se é possível publicar agora mesmo tardiamente essas leis então estes são os questionamentos formulados autoridade é legítima para formular consulta a este tribunal no entanto observamos o não preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento o acatamento como consulta um deles é que trata-se de caso concreto uma situação que é noticiada pelo prefeito de ausência de cumprimento do princípio da publicidade a outra é que a prefeitura não juntou o parecer jurídico da entidade jurídica do município e com essas ausências com essas omissões o parecer ministerial é exemplo da consulta anterior é que a consulta não preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser indeferida liminarmente pela presidência é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado novo procurador conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu tenho um pensamento também do ministério público conselheiro Antônio Malheiro excelência de novo acho que a gente deve fazer também o mesmo esforço que a gente fez na outra né e acatar tentar responder alguma coisa para orientar em tese sempre fazer uma tese com um problema e responder conselheiro Ronaldo Polanco presidente respondei na medida em que ele for regularizando qualquer ente público que a gente fiscalize deveria disponibilizar nós temos aqui o nosso aplicativo e todas as leis municipais e estaduais deveriam estar disponíveis não só para nós mas para conjunto para a sociedade e nós temos o elege não é isso elege conselheira Dulciné Benício pelo recebimento e resposta em tese conselheira Nalu Maria da mesma forma seu presidente pelo recebimento conselheira Maria de Jesus também excelência o mesmo entendimento vamos acatar obrigado então aprovado por recebimento e resposta em tese senhor presidente uma questão de ordem pois não nove procurador com referência ainda a essa consulta só para fazer algumas ponderações os fatos noticiados eles têm certa gravidade veja bem não foi publicado o plano de cargos e salários do município então não se sabe qual é o o texto legal que está vigendo qualquer texto às vezes uma letra uma única letra uma conjunção aditiva e por exemplo ou ou ela muda completamente o sentido da disposição para concessão de vantagem benefício para criação de cargos e assim por diante então com essas considerações o meu pedido é que as espetorias gerais de controle externo desse tribunal atentem para esse fato por ocasião das análises das prestações de contas a segunda questão é nós temos um sistema que consolida todas as legislações dos nossos jurisdicionados que é o sistema elege que está à disposição de qualquer pessoa no site desse tribunal entenda inclusive que se desde o ano de 2003 para frente ou da criação desse software pelo tribunal se o município cadastrou já dá alguma segurança e no meu entender atende a questão da publicidade talvez não precisasse nem autuar essa consulta porque já estaria publicado uma vez que o nosso site é referência para a consulta da população e das demais entidades de controle a exemplo do licor que é muito elogiado pelas entidades de controle pelas informações e pela disponibilidade que tem obrigado senhor presidente obrigado nobre procurador passamos as comunicações é primeira comunicação antes de passar a vossa excelência que eu queria fazer um com as comunicações aqui uma comunicação que ontem eu fiquei muito sentido que um grande conselheiro um grande ser humano um grande homem é conselheiro e ex-presidente do tribunal de contas de Alagoas meu amigo amigo dos senhores também é aposentado ele já e prefeito da cidade de Ipanema lá em Maceió meu amigo Esnaldo Bulhões faleceu ontem por complicações de coronavírus aqui eu gostaria de com vocês também deixar os nossos sentimentos a família nosso pesar aos familiares que Deus a receba no seu novo lar e que Deus os abençoe a família e que tenha é um que proteja os familiares desse grande homem um amigo pessoa querida e desde que entrei no tribunal assim que conheci ficou uma pessoa muito querida gostaria de propor até os senhores assim mandar aos familiares do nosso amigo Esnaldo Bulhões as nossas condolências à família através do tribunal de contas ouça aqui o nosso procurador-chefe de acordo e excelência o ministério público se associa a vossa excelência no sentido de que a corte expressa a nota de pesar a família do conselheiro Inaldo Bulhões conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente nada mais justo do que realmente fazermos esta manifestação até porque o Esnaldo Bulhões era uma pessoa muito querida de todos nós e que seja recebido realmente no reino eterno com todo aquele carinho que realmente um pai recebe um filho era uma pessoa realmente muito querida minha e especialmente tua presidente ele gostava muito muito de você sempre que a gente encontrava ele e que você não estava presente a primeira palavra dele era perguntando por você realmente era uma pessoa muito querida e que eu não sabia realmente deste acontecimento mas se Deus o levou é porque dele estava precisando nós realmente só temos a nos termos a condolência com a família com os familiares que realmente vai deixar muita falta para a família e para um todo como tribunal de contas mesmo como ele já aposentado mas uma pessoa muitíssimo querida de todas as cortes de contas do Brasil era isso presidente obrigado do novo conselheiro conselheiro ronald polanco está fora né está meia fome senhor presidente vamos as nossas condolências com o falecimento do nosso conselheiro e tomar fazer o que o senhor propõe obrigado conselheiro conselheira Luciné Benício também conselheira é realmente de acordo que a gente receba o nosso pesar através da sua nota então obrigado conselheira conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente obrigado conselheira Maria de Jesus seu amigo também que eu sei que você tinha um grande ele também a gente estava junto e era um grande papo que a gente tinha com ele e a esposa dele quando estava com certeza presidente não estou de acordo com a nota eu me falei com o senhor ontem que eu recebi a notícia lá dos meus amigos lá de Maceió me comunicando o falecimento do conselheiro Snaldo que é uma coisa que me entristeceu bastante mas então eu sou de acordo com a emissão da nossa nota de pesar obrigado então será feito agradeço a todos será feita a nota aqui tem outras comunicações esta semana foram emitidas os alertas relativos aos limites da da despesa com o pessoal nos termos da lei de responsabilidade fiscal foram geradas 42 notificações publicadas na segunda-feira então é tudo no diário é no diário eletrônico de contas só para dar ciências a vocês que nós estamos soltando já os alertas para os nossos jurisdicionados também temos uma atividade essa semana da escola de contas reunião com o chefe dos setores para apresentar o plano de capacitação para o segundo semestre desse ano sobre a coordenação da nossa ilustre conselheira na Lu Maria sempre ativa curso de auditoria de preços curso de auditoria de preços em licitações e contratos públicos no dia 8 9 e 10 de julho às 9 às 9 às 11 horas com o auditor é é Marísio Amarísio Freitas o curso acontece através da nossa plataforma aqui pce.se.gob.org .br barra escola sempre sobre a coordenação da nossa ilustre conselheira Nalu Maria diretora da escola de contas é não tenho aqui mais comunicações passando as comunicações de vossas excelências com a palavra sua excelência o procurador doutor João Enzida obrigado senhor presidente é gostei inicialmente parabenizar vossa excelência pela expedição dos 42 mandados de notificação com relação a o excesso nas despesas totais de pessoal das entidades jurisdicionadas na verdade esse é um problema que causa bastante preocupação já há algum tempo ao julgar as contas das entidades nós estamos observando uma contumácia dos gestores no sentido de extrapolarem essas despesas e não adotarem as medidas para recondução dos limites previstas tanto na constituição federal artigo 169 e parágrafos quanto no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal o tribunal tem aplicado multas agravado essas multas para o limite máximo mas parece-me que ainda não não surtiu efeito o gestor prefere pagar a multa de 14.280 reais a ter que demitir funcionários para cumprir o limite ou ter que reduzir os cargos em comissão ou adotar outras providências de melhoria da receita ou qualquer das medidas previstas em lei para reconduzir a despesa ao limite máximo permitido é importante destacar senhor presidente que a lei fala no limite máximo não é obrigatório ficar no limite máximo o objetivo é que reduz ainda mais essas despesas porque a finalidade do poder público não é empregar funcionários na própria estrutura da máquina é prestar serviços à comunidade atender as demandas sociais então quando se compromete a totalidade dos recursos pagando folha o prefeito vai fazer o que no seu município então está de parabéns vossa excelência o tribunal precisa agir mais energicamente com relação a essas situações gostaria de parabenizar também a conselheira Analu presidente da escola de contas que mesmo em período de pandemia tem adotado medidas eficientes no sentido de dinamizar a escola de contas aprovando o plano de capacitação anual e já com a realização desse curso de licitações com o nosso colega Marísio Freitas que já começou ontem vai perdurar hoje e amanhã curso de licitações parabéns esse é realmente o sentido o tribunal está caminhando a pleno vapor finalmente senhor presidente apenas para agradecer a Deus o privilégio que nos deu de estar restabelecendo a saúde do nosso estimado conselheiro José Augusto espero que seja breve a sua recuperação e que logo ele volte ao nosso convívio guiando os profissionais que estão cuidando dele e cada dia pelas notícias que tenho melhorando ainda mais a sua saúde que continue assim e que a gente em breve possa ter conosco e ele que retorne a sua família ao seu lar o mais breve possível nada mais a comunicar senhor presidente obrigado nosso procurador conselheiro Jalmir Ribeiro senhor presidente eu não tenho quase nada para comunicar mas tenho para agradecer e parabenizar a vossa excelência pelo trabalho que está fazendo à frente do tribunal de contas conselheira Nalu Maria à frente da escola de contas todos os senhores conselheiros e conselheiras ministério público nossa instituição funciona realmente graças ao esforço de todos nós que estamos unidos tivéssemos um puxando para o lado puxando para o outro não teria esse engrandecimento da instituição então isso nós devemos à presidência e todos os nossos conselheiros nosso conselheiro corredor ministério público e assim sucessivamente e quero também agradecer a Deus pela recuperação mesmo que branda do nosso conselheiro José Augusto que ainda encontra-se hospitalizado mas pelas notícias que temos está realmente reagindo e isto é a mão de Deus também que está sobre o nosso conselheiro sobre o o nosso bom decano é queremos também fazer esse agradecimento a Deus porque o coronavírus já está tomando distância se afastando e isso é graças a mão divina ao nosso Deus todo poderoso que está realmente olhando para o mundo nesse sentido é o coronavírus mesmo estando se afastando merece é que tenhamos muita cautela muita cautela porque aí o exemplo do nosso bom é Ginaldo Bulhões que uma pessoa extremamente saudável ainda jovem é que Deus levou é com o peso do coronavírus então nós temos que ter realmente esse devido cuidado e quero aqui mandar mais uma vez os nossos sentimentos à família enlutada foi uma perda muito grande para aquela família como foi uma perda para todos nós perdemos um grande amigo obrigado senhor presidente obrigado conselheiro Balmino conselheiro Antônio Malheiro excelência queria fazer cor com tudo que foi dito manifestar como todos estamos animados com a recuperação dos que estão hospitalizados né os Augusto e todos os demais tem havido notícias boas então nessa mesma linha fazer cor a todos cumprimentar todos os presentes que nos ouviram nada mais a comunicar isso conselheiro Ronaldo Polanco da mesma forma senhor presidente parabenizá-lo pela eu acho que essa é uma iniciativa interessante de fazer o acompanhamento em tempo real da gestão pública se a parte pessoal é interessante observar para mim o mais preocupante não é somente o crescimento da parte pessoal mas o crescimento a possibilidade do crescimento da dívida pública que ela impossibilita o investimento ou seja muito se fala de que a grande crise do capitalismo contemporâneo é a ausência de investimento e e aqui numa região periférica igual a nossa se o estado não faz investimento a 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 do desenvolvimento ou o crescimento econômico acontecer é é minimizado então acompanhar o crescimento da despesa de pessoal e paralelamente dentro dela vem embutida a a a grande o grande componente que pra mim é o pior eu sempre digo pros colegas prefeitos que procuram eu digo olha deixe de pagar a folha a folha de pagamento mas não deixe de pagar os encargos porque os encargos mata a sociedade a folha apenas um os funcionários públicos e é temporário porque logo em seguida você pode corrigir agora a dívida pública todo ano ou todo mês quem acompanha de perto aí os os eu acho que os auditores devem acompanhar eu sempre estou conversando com a Kelly pra mim o primeiro olhar que a gente deveria ver como é que está a situação dos municípios junto ao Calc que é aquele centro onde faz o controle das das dívidas enfim de todos os parâmetros da gestão pública municipal e estadual então eu acho presidente que você começa a acertar na mosca e o grande a grande commodity se fala do século 21 é a informação então a informação ela que faz a ligação de tudo isso acontece desde o século dizem que quando o Karl Marx chega à conclusão de que a informação e o conhecimento é o ponto chave do desenvolvimento industrial é a sociedade daquele período não percebeu que o telégrafo era que fazia as conexões entre a indústria que faziam os teares que faziam o produto final e os fornecedores a agilidade vinha pelo telégrafo hoje vem pela internet assim de forma tão rápida que a grande fonte é a informação então nós fazendo aqui instituições igual aos terminais de conta fazendo o acompanhamento em tempo real da gestão pública nós estamos fazendo assim uma grande contribuição em regiões igual a nossa que são regiões periféricas então parabéns eu quero eu fico muito alegre por isso e a outra alegria é saber que o nosso grande atleta está retornando e vai estar conosco aqui eu sabia que assim como ele fez grandes defesas no nosso José de Melo ele está se defendendo muito bem dessa dessa doença que nos ataca nesse período não mais obrigado obrigado nobre conselheiro conselheira do Cine Benício obrigado senhor presidente me associo também às felicitações pela sua gestão por todos os setores do tribunal que estão trabalhando pelos gabinetes dos conselheiros do Ministério Público da Escola de Contas que tem avançado parabenizar a conselheira Nalu e vossa excelência também expressar a minha alegria pela recuperação do conselheiro José Augusto Ricardo do Alex de outros servidores nossos que se recuperam nesse momento e isso fortalece a nossa esperança nessa contra essa terrível doença e desejar a todos saúde de Deus que tem o poder para nos guardar e dar a vida a quem ele quer assim passa com todos nós muito obrigada verdade verdade obrigado nova conselheira conselheira Nalu Maria eu também gostaria de manifestar toda a minha posição com relação a tudo que foi falado colocado da minha gratidão ao Amarísio Amarísio é um grande colaborador da escola Amarísio Ana Rony Geu são pessoas que colaboram muito com a escola em todas as gestões esse curso ele é de auditoria de preço em licitações e contratos públicos dia 8 dia 9 dia 10 teve uma procura muito grande talvez a gente vai ter que fazer uma outra vez o problema é que a plataforma que a gente está trabalhando é essa aqui e ela com mais de 30 pessoas não é legal não é viável eu também eu também tenho uma outra boa notícia o curso sobre a Lídia com o professor Anastácio doutor Anastácio eu conversei com o doutor Roberto desembargador e ele tanto liderou a plataforma lá do TJ como também o juiz então aquele curso que já tem 50 e poucas pessoas a gente vai continuar graças a Deus não tinha eram vai ter que ter toda uma reformulação de novo o curso era das 3 às 6 então era um curso bem grande bem consistente agora a gente vai ter que reprogramar porque pela internet é meio difícil mais de duas horas fica um pouco cansativo mas a gente vai dando notícia para todo mundo também a gente tem já a decisão do conselheiro Domingos sobre licitar sobre aposentadoria lá do Espírito Santo e também a Vanessa lá do TCU então a gente agora começou um trabalho grande dentro da escola e o nosso presidente ele tem sempre motivado para que a gente possa continuar nessa batalha dos cursos passou ontem inclusive muito também o governo do estado já está começando a pedir cursos e a gente vai ter que ver junto com Mário essa questão de plataformas e a quantidade de pessoas dizer que ontem eu estava bem angustiada mas hoje eu estou muito feliz extremamente feliz com as notícias do zero um dia que a gente fica sem notícia a gente fica bem assim fica triste porque são 11 anos eu sou 11 anos imagina o Valmi imagina o Cristóvão imagina o Malheiro a Maria o João a Dulce e o Polão que também são mais do que 11 anos então a gente acaba se tornando uma grande família a gente se vê todo dia se fala todo dia então quando um acontece uma coisa com um entristece todo mundo todo mundo fica muito triste e a gente não tem muito assim mas com a pessoa em si a gente tem um contato muito grande e aí a gente fica muito triste quando acontece alguma coisa pedir a Deus agradecer da gente estar aqui depois de um tempo todo desse ainda graças a Deus sem ter pego essa doença horrorosa lutar rezar por cada um que está hoje nos hospitais e em casa né e no mais só muito agradecimento cuidar com essa nova friagem daqui de onde eu estou no quarto eu fico no segundo piso e está dando já para ver é muito bonito quando a friagem vem chegando é uma cena linda 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 muitas vezes a gente não vê coisas pequenas e não aproveita coisas pequenas e só quando a gente se vê numa situação dessa que a gente vai começar é olhar então a chegada da friagem é sempre uma coisa muito linda para 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 criando e acostumado com frio talvez não pense mas nós que não somos acostumados e que estava um calor horroroso a gente já começa a criar uma nova carinha de felicidade por causa deste frio mande um pouquinho dessa friagem aqui para a estrada da usina onde eu moro ô Valmi aqui no Tupumã já está tudo assim escuro já parece assim como se fosse umas três e pouco da tarde obrigado com você Obrigada excelência conselheiro Valmi o senhor está sem janela aí? Eu estou sem janela porque eu também estou na estrada da usina e já estou percebendo aqui o céu escuro como a Nalu está amarrando aí e o ventinho está chegando está chegando aqui também já mas sim eu quero eu quero me associar a todos os pronunciamentos aí que me antecederam que é os quais eu concordo plenamente me associo a todos a todos eles parabenizando e também agradecendo a Deus por José Augusto estar aí vencendo essa batalha que se Deus quiser vamos vamos tê-lo aqui já já novamente e dizer como a Nalu falava aí que há 11 anos e nós há muito mais tempo mas assim eu por exemplo antecedo o Tribunal de Contas a minha meu conhecimento e amizade com o José Augusto desconheci o José Augusto eu ainda era criança então são muitos anos que a gente se conhece e ficamos muito triste nem tanto é muito triste por ele estar passando por isso mas é aí uma aprovação e que ele vai vencer com certeza e nós estamos aqui rezando por ele continuamos em oração agradecendo também a Deus por essa vitória que já estamos antecipando nada a comunicar é só desejar um bom final de semana a todos obrigado nova conselheira eu também me solidarizo com todas as palavras que foi dita aqui elas são a todos nosso decano José Augusto a inconvalescência e que Deus põe a mão sobre essa pessoa maravilhosa que eu sei que já colocou e que ele volte ao nosso convívio mais rapidamente também gostaria só de dar uma notícia aqui aos senhores e senhoras boa boa o Alex também nosso servidor aqui já está hoje retornando a nossa cidade então já é uma pessoa muito querida aqui que já está retornando também glória senhor é encerrada a pauta então após encerrar a pauta e encerrar a sessão eu gostaria que os senhores ficassem na sessão administrativa por mais uns 5 10 minutos para a gente conversar algumas situações então vou encerrar a sessão e agradecer a todos que ajudaram nesta sessão que sempre somos a nossa meia dúzia que está por aqui tem quatro aqui perto todo dia eu agradeço eles por conduzir e que a gente faça essa sessão toda semana agradeço a todos dou por então encerrada a presente sessão e convoco uma para dia e hora regimental e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto